Você tá no Japão, não sabe falar japonês e quer aprender? Então acompanha esse vídeo. Oha, Kumbanichiwa desbravadores! Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como tem sido esses três meses que eu tô fazendo o curso do Kumon de japonês. Primeiramente eu digo o seguinte, eu nunca estudei japonês quando eu tava no Brasil. Mas eu estudava por conta própria, recolhendo material da internet, aprendendo hiragana e katakana basicamente. Era realmente muito difícil, a minha esposa me ajudava sempre que ela podia, mas eu aprendi muito pouco japonês no Brasil. Quando eu cheguei aqui no Japão, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma professora de japonês que fosse nativa. E lá em Toyota tinha uma professora dessas e eu fiz japonês seis meses lá. Também não evolui muito, mas aprendi um pouquinho das palavras que eu necessitava no dia a dia. Quando eu cheguei em Mie, eu saí de Toyota, em Haiti, vim Batsumi, eu demorei um tempo pra procurar um outro professor, até que eu encontrei um professor que me deu aula em Suzuka. Mas eu achava que eu não estava evoluindo, porque dessa vez eu fiz aula em uma turma e essa turma só crescia. Então as aulas não andavam. Então eu decidi fazer alguma coisa pra que o meu japonês melhorasse e que só dependesse do meu esforço. E eu recebi a dica de algumas pessoas pra me fazer o Kumon. Se você está no Brasil, você já deve ter ouvido falar do Kumon. Acho que tem aula de português, matemática e algumas aulas de reforço. Aqui no Japão não é tão diferente, mas o diferencial é que eles têm um curso de japonês pra estrangeiros. Mas infelizmente esse curso está disponível apenas no Japão. Bom, eu entrei no site, fiz minha inscrição e recebi um material pra fazer uma avaliação. Eu fiz uma avaliação, se eu não me engano foi 20 minutos do tempo pra fazer essa avaliação. É um caderno até que com bastante perguntas. E a partir daí foi dito que eu ia começar no nível A. Ou seja, eu já sabia um pouquinho de Hiragana, já sabia um pouquinho de Katakana e eu ia começar a partir do nível A. Pra quem não sabe nem Hiragana e Katakana, também existe um nível anterior ao A. Pra que você aprenda Hiragana e Katakana e possa seguir as lições. Primeiro, não dá pra aprender se você não se dedicar. Quando você pega o material, uma das perguntas é quanto tempo você vai dedicar a estudar por dia. Então, existem milhares de opções, né? Você pode colocar, eu quero estudar 6 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode. Você vai receber um material de acordo com essa carga horária que você pediu. Eu já fui mais modesto, disse que estudaria meia hora 6 dias por semana. E eles me enviaram todo o material A. Ele vem, um envelope só, vem o CD e os materiais de estudo. Aqui, se eu não me engano, são sempre, pra mim, vem sempre 200 páginas. E como foi a minha dedicação pra fazer esse estudo? Eu comecei exatamente como eu falei, meia hora por dia. E eu tentava fazer isso sempre que eu chegava do trabalho, mas eu não conseguia. Então, o meu primeiro mês de Kumon foi perdido. Eu paguei, o valor não é muito caro, mas eu paguei esse valor e não avancei em nada. O legal é que você pode fazer duas aulas online por mês de leitura. E ali você tem uma conversa com a professora, que normalmente é nativa. A minha professora, ela é muito legal, ela é nativa e fala muito bem português. E no segundo mês, que foi o mês de janeiro, sim, eu comecei a me dedicar. Eu mudei a minha abordagem, em vez de chegar em casa e estudar, eu acordo mais cedo e estudo. Então, o meu horário básico de acordar começou a ser 5h30 da manhã, pra mim estudar dá 5h30 às 6h da manhã. Certo? Isso no primeiro mês. Aí, no primeiro mês, eu me esforcei bastante e deu certo. Então, você recebe aquele material e dentro vem o caderno de leitura. Esse aqui, no caso, é o caderno A. E é bem facinho, muito simples. Então, tem as lições que você estudou. Só que aqui, normalmente, se tiver candi, não tem a leitura. É só você vai ler o que está escrito aqui. À medida que você vai avançando, vão aparecendo mais candis. E existem até histórias pra você ler pra professora. É bem legal. E eu achei que foi bem legal. Depois, quando eu terminei o módulo A, eu montei esse caderninho aqui com todo o material A. Na verdade, aqui tem o material A, mais o material final do Hiragana e o material final do Katakana, mais uma recuperaçãozinha que eu fiz também. Então, tá tudo aqui. Os testes, ele vem pra você fazer em casa. No caso, você tem que tirar acima de 80. Eu tirei 87 nesse teste A. E recebi um diplomazinho de conclusão desse módulo A. É bem legal porque tinha motiva. Eu tirei 76 na primeira vez que eu fiz, mas foi legal não ter passado. Porque eu não roupei. Eu fiz do jeito que eu estava fazendo. Não pesquisei nada. Fiz a prova só nos 20 minutos que tinham. E não foi legal. Daí eu fiz uma recuperação e passei do módulo A para o módulo B. Quando eu peguei o módulo B, esse já é o caderno de leitura do módulo B. Ele já é um pouquinho diferente. Ele já contém mais candis. Depois, eu percebi que no módulo B, meia hora não bastava pra mim fazer 10 páginas. Que era mais ou menos o que eu fazia no módulo A em meia hora. Então, eu comecei a fazer 50 minutos diários. E aí sim, começou a render. Aos poucos, eu fui entendendo melhor o módulo B, porque ele é um pouquinho mais difícil. Ele tem mais candis. Você usa bastante eles. Você tem que estar sempre pensando em fazer perguntas, passado, presente e futuro. E isso é bem legal. Então, eu comecei a me dedicar mais. E começou a dar mais resultados. Eu já fiz a prova do módulo B. Já enviei. A sensei vai corrigir. Normalmente, se tiver alguma coisa errada, eu corrijo. Mas, se der tudo certo, eu já passo nessa. E agora, eu vou começar o módulo C, que foi aquele que eu mostrei no começo. Eu nem abri ainda. Eu vou abrir quando for começar a estudar, que vai ser amanhã. Mas, o que é legal? Eu estou sentindo que está melhorando. Eu estou sentindo que eu estou entendendo melhor e que eu estou me expressando melhor. E, para mostrar para vocês como eu estou me sentindo melhor, eu vou falar um pouquinho de japonês nas minhas limitações. Se você sabe japonês, se prepare para dar risada. Eu tenho certeza que eu vou falar muita coisa errada. Agora, a partir daqui, eu vou tentar não cortar para mostrar para você quão difícil é para mim falar japonês hoje. Bem, então, eu vou falar um pouquinho aqui na maior das vergonhas, mas eu vou me esforçar. Olá, bom dia, meus amigos, eu sou Anderson. Eu sou Burajiro Jin, eu sou um professor de 32 anos, eu sou um professor da empresa. Eu sou um professor de trabalho. Mas, eu sou um youtuber mesmo. Não sei se está certo. Como a Tô temo Tanoshii O O bengkiô Shimasu Tô Tô temo Kibishii desu Watashi wa Manichi o bengkiô shimasu Demo Ano Nihongo no bengkiô wa Yukuri Desu Watashi wa Totemo Ureshii desu Demo Nihongo wa Totemo Taihen desu Tou muzukashi desu E é mais ou menos isso que eu consigo Me expressar Se me fizerem perguntas eu consigo Responder E se Eu precisar falar alguma Coisa eu consigo Pelo menos gesticulando Você pode ter percebido Que teve vezes Que eu falei ao contrário Então esse que tava em vermelho Era o que eu tentei dizer E o que tava amarelo foi o que eu disse Na verdade Mas já é possível ter uma comunicação E eu tô bem feliz Com essa comunicação Que eu consegui Pode ser Que Pareça muito pouco Mas são só 3 meses São 3 meses Estudando 6 vezes por semana Pelo menos Meia hora por dia E eu acho que não é Tanto Assim Pelo investimento Eu estou fazendo Esse curso E tô pagando Se eu não me engano 9.800 ienes Por mês Ainda tenho suporte Da Sensei E ainda também Ela me acompanha Em aulas de leitura Pra mim não passar vergonha Eu vou ler aquele que eu mostrei aqui no final Do módulo A Só pra você ver como eu estou lendo Vocês estão vendo Eu consigo ler Não sou um gênio na leitura Mas Tá melhorando Aos pouquinhos vai melhorando Tenho certeza que Se eu continuar me dedicando Aos poucos eu vou conseguindo Mas Pra uma pessoa que Não tem descendência Que nunca utilizou Desse idioma Na sua vida Acho que Tá sendo bem interessante Estudar esse idioma Tanto pra mim Quanto pra minha esposa E pras pessoas Que trabalham comigo E vivem comigo aqui no Japão E Eu acho que Aos pouquinhos Isso vai melhorando Então eu quero agradecer A você que assistiu Deve ter sido bem engraçado Se você fala japonês Mas Se você não fala Também não foi grande coisa Só pra demonstrar O quanto eu estou aprendendo Então Se você está aqui no Japão Eu recomendo Que você procure O comum Pelo site E pesquise Certinho Pra você fazer Porque Às vezes A gente não consegue Fazer aulas Pela nossa disposição De tempo Pela distância E tudo mais Mas Esse tipo de aulas Em casa Pra mim Tem sido bom Então Dá uma procurada Dá uma pesquisada Vê se você consegue fazer Que vai valer Bastante apenas Se você se dedicar Então eu agradeço Todo mundo que assistiu Se você curtiu esse vídeo Deixe o teu like Deixe uma mensagem De apoio pra mim Continuar estudando Pra Quem sabe Daqui mais 3 meses Eu já fazer um vídeo Inteiro em japonês Quem sabe Se eu conseguir Claro que eu vou fazer E também Se você não for inscrito Se inscreve no canal Pra Continuar Acompanhando Tudo bem Então muito obrigado Por terem assistido Do Marigato Gozaimasu Bravadori-san E valeu 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 A CIDADE NO BRASIL